Na segunda. Na terceira. Vale tudo! Então, agora, nós vamos ouvir aqui a minha, ler uma história. Ana, o que vocês estavam começando no início? A princesa. A princesa, o que? A princesa. Vocês conhecem algumas delas? Não, não. Não conhecem? Então, vamos ouvir. Então, vamos ouvir lá. É da Filsã Oliveira. A autora Filsã Oliveira. E a ilustração é do Jogias Maria. História de princesa. Então, vamos ver se vocês me digam aí o nome de uma princesa. Tem uma criança aqui que se chama Dandara. Tem algum adulto que sabe o nome de uma princesa aqui, dos grandes? Anastácia. Eu sei o nome de uma princesa também. Foi princesa, agora é rainha, é a minha mãe, Dona Iracy. Qual o nome da princesa sua mãe? Ana Paula, da Estela. Qual o nome da princesa, a mãe da Estela? Ana Lúcia. Vamos lá. Essa aqui é a história da Oyá. Oyá e o búfalo interior. A beleza era muito conhecida e ela era disputada por vários príncipes de pessoas comuns. Desde criança, Oyá tinha como atributos a beleza, a graça, a rapidez, a determinação e a genialidade. Era de fato uma menina guerreira. Mas a menina Oyá tinha conhecimento que ninguém mais possuía. Ela podia transformar-se em animais. Dentre eles, o búfalo era o que ela mais gostava. Oyá era uma linda princesa menina, muito conhecida pela sua determinação. Gostava muito de usar seu adé, isto é, sua coroa de palha da costa, enfeitada com búfalo. Também levava sempre em sua mão esquerda seu puro xerê, seu petro de princesa, que também servia para espantar o búfalo. O búfalo era o grande amigo de Oyá. E quando eles se encontravam, tudo virava uma grande brincadeira e aproveitava para lutar. O búfalo era o grande amigo de Oyá. Oyá, com a sua agada, o búfalo com a sua espada. No melhor da brincadeira, Oyá, com a saída do jeito que precisava fazer algo que não podia contar para ninguém. O que despertava a curiosidade de seu amiguinho, o búfalo. Um dia, Oyá, foi a uma clareira na floresta, que retirou sua coroa e o búfalo disse, já teve o que olhar, você vai brincar com o vento? Isso mesmo, meu amigo, vou rodopiar com o vento, respondeu Oyá. Yogun ficou ali paradinho a admirar a graça e a beleza de Oyá, rodopiando com o vento como só ela sabia fazer. E pensava, como princesinha é linda, olha o vento de Oyá. No melhor da brincadeira, Oyá disse, preciso parar, tenho algo importante para fazer, que é de minha natureza. Não posso deixar de cumprir essa pareça. Nesse dia, Ogun resolveu segui-la. No meio da floresta, e pé contra o pé, tentando não fazer barulho, Ogun viu sua amiguinha parar, olhar para os lados e ir atrás de uma árvore. Quando... Mas o que era isso? Gritou Ogun. Era um búfalo, um búfalo filhote, um búfalo que sorria e que corria como um vento e que conforme corria fazia levantar um coelhão vermelho do chão. Ogun não esperou nem um minuto. Saiu correndo atrás daquele búfalo, sem entender o que estava acontecendo. Ele pensava, ué, mas eu vi Oyá atrás daquela árvore e de lá saiu um búfalo. Será que Oyá... Não, não, isso não é possível. Oyá... Ogun, com toda a força que tinha em seu corpinho de menino, corria atrás do búfalo para ver até onde iria, até que o búfalo parou. Ogun também parou e rapidamente se escondeu. Viu o búfalo olhar para os lados quando, de repente, o búfalo ficou em pé, apoiado nas duas patas traseiras e, com uma das patas dianteiras, pegou um dos chifres e o ergueu em direção do céu. A pele de búfalo foi se soltando do corpo e, por baixo dela, estava Oyá... Gritou Ogun, saindo do seu esconderijo. Ogun, seu danadinho, você me seguiu, falou Oyá. Quer dizer que esse é o seu segredo de força, de determinação, de graça e beleza? Perguntou Ogun. Ao que Oyá respondeu. Toda menina, toda mocinha e toda mulher tem dentro de si a força e o poder de um animal selvagem e sagrado, que em certos momentos devem ser colocados para fora. Beguem a explodir para o universo com a mensagem de que fazemos parte de tudo isso. Quando colocamos essa força para fora, muitos meninos e meninas, mocinhos e mocinhas, homens e mulheres, não compreendem. E, por isso, devemos mantê-la em segredo. Então, esse será o nosso segredo, minha querida princesa Oyá. Eu a saúdo. Epahé, Oyá! Epahé, Oyá! Epahé, Oyá! Aplausos Aplausos